São João, que nós resgatamos verdadeiramente. Demos um novo formato à cidade, ao espaço, ao evento, colocando na via do forró um espaço bem maior que comporta grandes atrações, grande público, para que tenha maior comodidade, não só para o turista, mas também para o comerciante, que seja estabelecido na cidade, que seja o informal, o barraqueiro e todos aqueles que venham a essa cidade vender o seu produto, tirar o seu dinheirinho para sustento da sua família. O São João, no ano passado, nós tivemos já o resgate das tradições dessa cidade. E trouxemos o ano passado, Nando Cordel, Cezinha, Valquíria Santos, Capilé, Caçoá. E esse ano, nós mantendo e melhorando para que cada vez mais a gente possa aperfeiçoar e melhorar essa festa. E não só essa, mas as outras do calendário de turismo da nossa cidade, de eventos da nossa cidade. A exemplo do FAES, que nós criamos, Iniciativa da Gestão, o Festival de Aventura da Serra, por ser Araruna campeã mundial de voo livre, por ter atrativo como a Pedra da Boca, o atrativo nosso. E falando em Pedra da Boca, eu não posso deixar de dizer que ontem nós já fizemos a topografia do nosso portal, porque temos, já encaminhado pelo deputado Agnaldo Ribeiro, 250 mil para fazer o portal da entrada nas caixas. Aplausos.